Fala galera, boa noite. Aqui quem fala é PumBRJ, hoje estamos iniciando oficialmente o primeiro vídeo do canal. Nós tivemos uma live anteriormente, porém a live foi mais um teste. Nós tivemos alguns problemas técnicos, principalmente com relação ao meu microfone, mas já foi solucionado. Vamos cair hoje por aqui. Por aqui. Eu espero que vocês gostem do canal e se gostarem, curte, dá aquele likezinho, manda um apoio aí pra gente e a gente vai tentar fazer o melhor possível pra vocês. Mas, trazendo jogos novos, sempre que eu tiver algum jogo disponível, live, o que for. O canal tá aqui pra ajudar em algumas coisas, até com dúvidas com relação ao informático. A maior parte de vocês não sabe, mas eu trabalho com informática, não é só a game. E vamos ver como vai ser. Espero muito que vocês gostem. E se gostarem, é só dar um like. Vamos ver. É, não começou tão ruim. Vamos ver até onde a gente vai chegar. Eu espero ir bem longe e chegar até o final. E se não chegar até o final, a gente joga de novo. Vamos ver o que tem. Vou pegar aquela munição que tá lá embaixo. De repente, vai que eu sou agraciado com... Vamos ver aqui. Aqui. Não, não lembro o que foi que eu deixei. Vai até aqui. Vocês puderam ouvir, já tem tiro aí, né? Um coletinho. Um coletinho. Esse aqui. Esse aqui é. Vai jogar ampliado. É só. A gente está bem no meio aqui, se a gente consegue chegar até lá, pelas casas aqui. Fazer mais um loot, quem sabe arruma alguma coisa boa, é onde é que a gente chega. Galera, o que vocês quiserem que seja corrigido no canal, por gentileza eu peço que vocês, deixem a opinião de vocês, comentem no canal para que a gente possa estar melhorando sempre, ou com o controle do novo, com tudo que seja possível para melhorar o canal. Já foi um! Ó garoto! Estilo a nível 3, ligadura, balaclava, é uma legal! Essa balaclava, ela é uma balaclava especial para os assinantes da Twitch, camiseta da Twitch. Ah! Legal esse aqui! Gançador de sub, avançador, esse aqui sai, esse aqui vem para cá. Vou dar uma piada R, vou dar esse aqui, o resto não interessa. Vamos ver o que a gente acha aqui na descrição. Provavelmente eu já deve ter luteado tudo aqui, mas, puxa lá aqui, isso. O coletinho agora já vem, hein? Vamos tentar ir para cá. Vou dar aquela direção. Galera, toda vez que vocês precisarem, estiverem jogando e precisarem ver, você que está começando agora, mantenha o alt pressionado, porque você não precisa ter que mirar o teu personagem para a direção, para a direção que você está querendo ver. Você só gira a visão. Opa! Isso aqui é bom! Opa! Ah, cara! Tem um bunker aqui ó! Eu tinha esquecido disso no mapa. Quando eu vi a visão lá, eu tinha visto o bunker mais aqui ó. geralmente tem alguma coisa boa aqui dentro desse barro aqui ó. Eu vou dar um bunker nesse banheirinho aqui ó. Ah, tá parecendo que alguém já passou por aqui, hein? Tem um bunker aqui ó. coletivo nível 1 tá com cara de que já passaram por aqui mas, vamos ver outro coletivo nível 1 nada aqui aqui também 1 opa uma cá você pra cá vamos ver se com a cá Ah, show. Outra mira, uma granada de fumaça é sempre bom para distração galera, se vocês pegarem uma situação que vocês estão presos no lugar, precisam distrair alguém, uma granada de fumaça faz falta viu, o capacete nível 2 ó o carregador ampliado para uso, isso é bom ó, estou falando que alguém já passou por aqui ó essa aqui a gente vai deixar, não vou deixar esse aqui ó colete nível 2 ó aqui ó só tem 30 balas mas vou procurar mais munição por aqui se achar beleza não é galera, não vou ficar dando muito mole mas por aqui não, daqui a pouco vocês não vão ver onde é que o gacho fechou ó a gente ainda está dentro do gás, dentro da zona da safe zone, na verdade bem longe um pouquinho do gás bom vou correr para ali ó vou correr para ali ó o que a gente acha ali ó o que a gente acha ali ó parece que está vazio mas eu já me enganei antes e aí ó ó Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e é só 166 eu prefiro até ficar com a granada de fumaça do técnico do ato a minha cor aqui sai por onde a gente entrou panelinha a panela é sempre bom às vezes eu tiro pelas costas que você pode acabar recebendo ela resfala na panela e pode salvar tua vida então tenha sempre a panela o analgésico as vezes o jogo tem esse tipo de bug a gente nada na verdade isso aqui fica eu não vou ficar carregando isso isso aqui a gente vai botar fora o mapa já se moveu eu já estou fora da safe zone agora é o que que não mirológrafo mirológrafo não tem nada mais de bom aqui vamos ver para onde foi a safe volta para chegar aqui tem um carro aqui é bom e é ruim ai só vamos lá olha eu estou ouvindo muitos tiros galera muitos eu prefiro a mira laser do que o holográfico então eu sou de 556 você é sempre bem-vindo eu sou de 556 você é sempre bem-vindo o maluco o extra longo eu tenho essa empunhadura aqui eu devia até pegar ela antes ela tem uma pegada melhor te dar um suporte melhor na hora do tiro eu precisava pegar kit médico só atadura meio complicada porque a atadura recupera muito pouco e numa situação mais para frente que a gente esteja até mesmo fora do gás que a gente precisa de uma recuperação de life maior é complicado cara mas eu acho que o ripassos sabia eu ouvi mais passas então eu não posso demorar aqui a gente estou bem-vindo eu vou deixar um problema Vamos lá. Vamos pegar o nosso carrinho, uma vazada aqui que está ficando perigoso. Vamos ver para onde vai fechar. Vamos procurar abrigo. Eu precisava só de uma mira melhor, galera. Nessa altura do campeonato, uma mirazinha de um pouquinho mais distante faz muita diferença. Faz muita falta. Ah, 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 ah. Dei mole galera Mas Tá valendo Nós estamos hoje Estamos no 23º Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado E Amanhã tem mais Um abraço aí, uma boa noite e um bom descanso pra vocês galera